Música Festa de aniversário do Clube Regatas Vasco da Gama aqui em Santos. São 101 anos de muita história. Você acompanha o melhor dessa festa agora. Música Luiz Antônio de Alvarenga, o presidente do Clube Regatas Vasco da Gama, responsável por tantas coisas boas que esse clube está proporcionando novamente à população santista. Uma festa maravilhosa como essa. Você e sua diretoria. Luiz Antônio, eu já começo a entrevista dando parabéns para você e dizendo o quanto nós estamos surpresos de ver uma festa tão bonita como essa. Bem, você sabe que o Vasco realmente, tempos atrás, só faziam festas boas. Eu não podia deixar para lá. Eu não tive tempo antes, porque a gente entrou praticamente em agosto de 2006. E aí, de lá para cá, só fomos floreando algumas coisas de trabalho, de fruto, do que precisava fazer e de engrandecimento para o Vasco. Porque o Vasco, na minha opinião, que crescia aqui dentro, achava sempre que deveria ser mais alguma coisa, ser o diferente. Até que nós conseguimos essa sede maravilhosa. Olha, hoje são 400 convidados, uma banda maravilhosa, uma decoração muito bonita. Esse salão realmente está um espetáculo, hein? O salão é a menina dos olhos do Vasco da Gama hoje e é o cartão postal da cidade e da ponta da praia, né? Porque existem outros, mas o nosso salão hoje é o cartão postal. Isso falado por várias pessoas que já executaram, já fizeram serviço, trabalharam dentro do Vasco. Então a gente tem um carinho para tratar com essas coisas. Eu gosto de festa. Então as pessoas se enganaram quando eu tenho aquela briga, aquela rusga, da maneira que eu converso com as pessoas, às vezes, eles se assustam um pouco. Mas eu quero, com o maior carinho, apresentar tudo que o Vasco pode apresentar, não só para os associados, para o conselho, para a nossa diretoria hoje, que trabalha junto, né? Mas para o pessoal que vem de fora. Olha, os nossos clubes com irmãos, que são os convidados sempre, gosto que eles participem da gente. Nós temos o Internacional aqui do lado, o 2004, todos estão comigo praticamente, tem o 15, hoje está aí. Tem o Tênis Clube, o pessoal todo que nos convida, não trocamos praticamente sempre essa parte, né? É uma recíproca isso aqui, né? Então eu acho que os clubes têm que ser isso. Luiz Antônio, um ano, a nova sede completa hoje, nesse jantar. Nesse um ano, o que você destacaria? Essa grande transformação, né? Uma nova sede, o que mais te marcou nesse primeiro ano com a sede nova, com o clube, com novas propostas? Olha, o nosso clube ainda não está completo. Para março agora, nós vamos inaugurar a academia, que é uma academia de ponta, vai ter mais ou menos 400 metros quadrados de uso de academia. Vai ter uma logística boa, porque nós temos um estacionamento que cabe 150 carros manobrados até 290. O que na ponta da praia é uma mina de ouro, né? Ou seja, ninguém tem lugar para estacionar. O Vasco agora está proporcionando isso, né? É, por isso que o nosso salão social hoje está muito requisitado. Que a logística que me deram, né? Porque isso aqui foi uma dádiva, né? Foi uma troca, uma permuta que veio calhar na hora certa para nós, né? Então eu acho que não só o nosso clube e a vontade de ser, o equilíbrio que nós estamos tendo hoje na parte de finanças e a parte todinha de esporte hoje, começando do jeito que ela, a partir de março para cá, esse um ano, praticamente só me trouxe tranquilidade, inclusive para trabalhar, tendo o apoio de todo mundo. Comissão fiscal, que é o mais que pega no nosso pé, né? A parte de conselho, que você sabe, de três em três meses, você tem aquela reunião. Então fica três meses os conselheiros pensando o que vão me apertar para lá e para cá. Aí eles chegam na reunião e me dão parabéns. Aí o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que fazer a troca. que é tratá-los bem, né, até hoje e programar essas festas socialmente para que eles também façam parte até o resto da vida de cada um de nós, né? Muito legal. Olha, deixar aqui registrado o nosso parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem tanta história, tanta tradição na nossa cidade, na nossa região. A você que lutou tanto para que esse sonho se realizasse, a toda a sua diretoria que apoiou você, aos seus conselheiros, enfim. Hoje o Vasco é isso, volta a ser um grande clube com muitas propostas para toda a cidade, para toda a população. E aqueles também que estão vindo, né, de São Paulo, que vêm passar um final de semana, enfim. O clube também já tem olhos também, né, e já propostas para esse tipo de público também, né? Inclusive nós estamos fazendo um marketing agora, a partir desse ano, para que a gente monte um balneário, por exemplo. Para que a gente possa atrair essas pessoas que vêm de São Paulo, porque hoje em Santos nós sabemos que nós tínhamos o Clube de Regatas Santista, com o Vasco e o Saldanha. O Saldanha breve estará com uma sede nova também, né? Então nós temos que nos cuidar primeiro, já que nós saímos na frente, como dizem algumas pessoas, marcamos o gol primeiro do que os outros, né? Então todos nós jogamos, quem marcou o gol foi o Vasco. Então continuamos hoje com o Vasco na frente, tenho certeza. Parabéns, grande sucesso, vai curtir essa grande festa aí que você e toda a sua diretoria merecem. Parabéns. Obrigado por tudo, obrigado pela sua presença. Eu acredito que tudo que vocês estão vendo hoje aqui vai se repetir por muito e muitas vezes, para vocês estarem junto com a gente aqui também, tá bom? Valeu, sucesso! De nada, que é isso, obrigado. Walter, você que acompanhou tudo de perto, é um vice-presidente que trabalhou e trabalha muito ainda, não? Continuo trabalhando e vou trabalhar muito mais ainda pelo Vasco da Gama. Walter, como é que foi esse primeiro ano de sede nova? Olha, fizemos pelo primeiro ano, até que fizemos muitas coisas para o primeiro ano. E esperamos fazer muito mais a cada dois anos que falta para nós. O Luiz Antônio comentava ainda da nova academia, enfim, a sede ainda se compondo de toda a sua potencialidade, não é isso? De toda a potencialidade, igual você falou, talvez agora, para março, nós já estamos com a nossa academia, já totalizando o final dela para estar iniciando. Te emociona ver uma festa tão bonita como essa? Algo que não se poderia imaginar alguns anos atrás, não? Não, não teria como imaginar o que nós passamos lá no passado para ver agora o futuro, a nova sede do Vasco da Gama. Emociona! Pô, demais! Demais! Grande sucesso para você, para todos os seus colaboradores aqui do Vasco da Gama. Esse time que voltou realmente agora a dar de goleada, hein? É, estamos tentando dar de goleada. Já estão conseguindo. O que eu digo é essa festa belíssima. Parabéns! Falou, muito obrigado! Pela história toda que o Vasco tem nos esportes, Paulo, é realmente um momento especial, né? Acho que para mim é uma grande honra poder representar aqui o prefeito de Santos, mais do que isso, o esporte de Santos, porque nós estamos vivendo um momento especial do esporte. E Santos também está vivendo esse momento especial. E acho que o ressurgimento do Vasco da Gama vem somar muito para que a gente possa levar Santos naquele sentimento de cidade mais esportiva do Brasil. Eu acho que o ressurgimento do Vasco vem somar com isso e contribuir com novas ações. O Vasco de tanta história já trilhou no vôlei, no basquete, na natação, nos esportes náuticos, né? Agora com a escola de vôlei, Bernardinho aqui dentro. É fantástico! Uma iniciativa maravilhosa, né? Perfeito! E Bernardinho, eu estive com ele aqui recentemente, lançando a escolinha dele, quer dizer, agregando qualidade ao trabalho que o Vasco sempre trouxe. Então é um motivo de muito orgulho, de satisfação para o esporte Santista, essa nova casa do Vasco, e, quiçá, outros clubes peguem o sentimento e o espírito do Vasco possam ressurgir, dando força para o esporte de Santos. Com certeza! E a nossa cidade de Santos passa por um momento muito especial e a Secretaria de Esportes trabalhando muito, né? Agora para frente nós temos vários eventos, né? É, só para vocês terem noção, pelo técnico espectador, em 2007 nós tínhamos 7 mil pessoas sendo atendidas nos equipamentos da Secretaria de Esportes de Santos. Hoje, fechando o ano de 2011, nós fechamos com 28 mil pessoas. Praticamente triplicou! Quadriplicou, né? Em quase quatro anos, quase quadriplicamos o número de atendimentos, que é o nosso principal foco. Lógico que o esporte de alto nível, trazer grandes espetáculos, como forma de lazer para a população, é importante. Mas dar acesso à população, para que se faça atividade física, esporte, como meio de qualidade de vida, busca de cidadania, inclusão social, e saúde, né? Eu acho que isso é riquíssimo. E o esporte pode e deve contribuir cada vez mais para que a gente possa ter uma cidade bonita, já temos, uma cidade com desenvolvimento econômico de grande potencial, e uma cidade com desenvolvimento humano, né? Paulo, leve o nosso grande abraço ao nosso querido prefeito, João Paulo Tavares Papa. Com certeza. E a você, e a todos os seus colaboradores da Secretaria de Esporte, que eu sei que estão trabalhando muito, e estão contribuindo demais para toda a nossa população. Parabéns, Paulo. Obrigado, obrigado. Um grande abraço a todos os seus telespectadores. Sucesso para você. E parabéns, Viva o Másco da Gama. É isso aí. Carlos Lancelotti, é o presidente do conselho do Vasco da Gama. Conselho que foi tão importante para esse novo ressurgimento do Vasco da Gama, não? Com certeza. Inclusive, com muita honra, eu presido esse conselho já há alguns anos. e hoje eu parabenizo eles, juntamente com a diretoria executiva, pela união. A palavra mágica disso, tudo o que está acontecendo aqui, chama-se união. É verdade, porque sem a união, sem os esforços de todos, seria impossível essa grande virada do Vasco, né? Um dos clubes mais bonitos, que eu diria, do litoral do Brasil, com essa sua nova sede. É só com muito amor, muito carinho e esforço, que se conseguiria uma ação como essa, né? Que é uma ação inovadora também, né? Exato. Nós estávamos temerosos com a palavra extinção. Então, o que aconteceu? Ou tomávamos uma decisão definitiva, ou acabaria o clube. Reunimos o conselho deliberativo e, por maioria, solucionamos, em parte, na época, o nosso problema. Posteriormente, conseguimos a luz no fim do túnel, que era tudo isso que o projeto apareceu. Esta é uma sede, hoje, ela é autossustentável. Hoje, não necessitamos apenas dos associados, dos pagamentos associados. tanto o Vasco da Gama, ele dá o lazer ao associado, como também ajuda a sociedade santista em locações. Com certeza. Então, hoje, nós estamos, como eu falo sempre, são 100 anos, na minha ótica, são 100 anos de existência e um de renascimento. Como diz lá o nosso Marco Aurélio no Tribunal, STF, estamos em fase embrionária. Mas, para o bem do clube, para mais 100 anos, novas gerações, e uma coisa é certa, não seremos esquecidos. Conselho deliberativo e essa diretoria executiva que está hoje atuando. Já está na história, já ficou na história do clube. Como todo time campeão fica na história, o nome de vocês realmente vai ficar perpetuado por tudo aquilo que vocês conseguiram fazer com essa união, com esse trabalho em conjunto. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a vocês hoje por essa cobertura e que apareçam sempre. Uma dica, vou dar para já que aproveitar o gancho, para os santistas ou os da Baixada Santista, os paulistas, conheçam o nosso clube, venham conhecer o Vasco da Gama e é isso, é tudo bonito. É um clube moderno que hoje receberá de braços abertos. Geraldino, o que falar dessa grande festa do Vasco, hein? É muito, muito, muito boa. O meu amigo, Luiz Antônio Alvarenga, o Pipino, está fazendo um trabalho muito bom para o nosso Vasco e eu me orgulho em dizer para você, foi eu que deixei ele no meu lugar. Ele está correspondendo mesmo. Com certeza. Você que foi presidente por duas gestões aqui do Vasco da Gama, hoje vendo essa nova sede, te emociona, não? Sim, sim. É uma gratificação muito grande, muito feliz por nós termos conseguido essa nova sede que é muito bonita, muito moderna e para você ter ideia, para ela ser construída. Eu antes fui a Portugal para ver umas propostas que tinha lá em Braga para ficar, para assumir o Vasco e voltei, reuni o conselho e disse, não tem condições. Vamos atrás de um empresário aqui em Santos que foi o Mendes que nos apoiou e fez a nossa sede. É uma parceria que foi um tremendo sucesso, né? Um tremendo sucesso. E graças a Deus fomos até agora o único que conseguimos, né? Você sabe disso. É verdade. O senhor Armênio da construtora Mendes não poupou esforços, né? Para fazer essa grande sede. Inclusive, em todos os seus acabamentos de primeiríssima qualidade, enfim, ele realmente caprichou, ele pôs o coração nessa construção, né? Foi muito, muito bom e o Mendes fez o papel mesmo porque ele já conhecia, porque eu já tinha assistido o outro empreendimento que ele fez na Polícia Militar da Praia Grande. Ele veio aqui, nós sentamos e o Pepino acertou tudo com ele e a sede está aí para todo mundo ver uma das mais bonitas, se não a melhor sede social de Santos. Nosso querido, nosso eterno presidente Geraldino Bezerra fechando aqui o seu depoimento nessa belíssima festa de 101 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns, Geraldino. Muito obrigado e parabéns para vocês e parabéns para todos nós e parabéns para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o nosso clube. É isso aí, obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto